Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Voltando com minhas relíquias. Gente, essa revista aqui, quanta pessoa é revista? Deixa eu ir bem aqui logo nessas xeras. Eu, como eu já venho dizendo aí nos vídeos anteriores, minha visão se foi quase toda. Tô cega não, gente, graças a Deus. Tô fazendo meus trabalhos de boa. É com quatro olhos, mas fazer o quê? É, mas o meu foco, o meu forte era crochê, né? Sapatinho com a linha Cléa e bordar com a Mouliné da Círculo, olha, Max Mouliné. Olha, gente, essa cercadura eu fiz demais. Eu tenho muita almofada, muito jogo de almofada na minha casa, aqui na minha casa, toda com essa cercadura. Amo essa cercadura, amo essas rosas, essas folhas, principalmente que são só contornadas. Você pode fazer só o branco e contornar com o preto, pode fazer só o verde, ficou vazadinho no lugar branco. Então, onde eu vi uma revista era pedindo para tirar xerox. Até que um dia eu pude comprar, consegui uma... uma... uma revista, que através dessa revista pedia a revista. Então, depois vai vir o vídeo das revistas. Ó, você pode estar usando assim. Ai, ficou perfeita essa imagem, né? Pode estar usando só nos cantos, os guardanapinhos, toalhinha de... essa aqui é uma toalha de bandeja. Você pode bordar dos dois lados, fazer uma toalha de mesa, olha. Você vai bordar essa cabeceira, você vira e borda essa cabeceira aqui. Fica lindo. Fica lindo. Isso aqui... era como se fazia um... é... ai meu Deus, deu um branco agora. Que botava quatro parafusos e a gente ia trabalhando aqui. Eu assistia muito nos canais na... na parabólica. Como se fazia um TA. Isso, veio agora na mente. Um TA, né? Ia se puxando, tinha uma agulha correta para se puxar. Eu tenho aportilha ali. Depois vou estar fazendo um vídeo dessas aportilhas para vocês. Tem várias aportilhas, vários cursos que eu fiz. Outra coisa que também me focava muito na época. Trabalhei bastante com o patchwork. Gente, eu acho muito lindo a coisa feita no patchwork. Muito, muito, muito. Então, ó. É xerox. Xerox e mais xerox, gente. Sou apaixonada. Quanto cruz, olha. Era comigo mesmo. Eu pegava. Era jogo de casa completa. Ó. Onde eu vi uma revista de uma amiga. Fido pode me emprestar. Eu ia correndo para xerox. Ai, ai. Isso aqui tá tudo grapeadinho. Era as partes que eu mais gostava. Eu xeroxava. Se eu gostasse da revista toda, eu xeroxava a revista toda e ainda mandava encadernar. Aprendi também encadernar depois. Comprei os furadores. Então, gente. Isso aqui tudo é relíquias. Tá colocando aqui. O que eu tô trazendo para vocês. Olha. Coisas maravilhosas. Quem gostar desse conteúdo, né. Vá deixando seu joinha. Vá se inscrevendo. E clique no sininho no modo todo. Que vem muito mais por aí. Aqui, ó. Quem tem seu patch que é bordar o tapetinho. Compartilha esse vídeo. Isso aqui na época da Páscoa. Ó. De bordar as cestinhas. Bordar a toalhinha. Isso aqui, ó. Bordei muito. Em calcinha. Uma hora eu vou trazer. Eu vou tá trazendo a calcinha. Fazendo passo a passo para vocês. Como eu faço. Para colocar um. Isso aqui chamava broche. Alguns chamam alfinete. Outros chamam broche. Outros chamam. Não sei como é o outro nome que chama. Para colocar fralda na criança. Quando a gente usava fralda, né. De pano na criança. Hoje em dia só usa fralda descartável. Isso aqui eu bordei. Numa manta para a minha neta. Então, gente. Tudo que eu tenho aqui. Se eu não bordei. Tudo, tudo, tudo. Mas eu já tirei um pouco. Né. Já tirei algo dessas folhas aqui. Olha. Esses dois pavão. Coisa mais linda. Numa barra de uma toalha. Numa barra de uma toalha de mesa. Numa barra de uma toalha de banho. Olha esses peixinhos para toalha de banho. Olha aqui. Só cachorrinho. Só coisinha. Bordava nos coelhinhos da minha neta. Olha. O cantinho do café. A gente bordar a xícara. Né. Eu estava pensando. Agora há pouco eu estava. É. Separando aqui. Para gravar esses vídeos. E o. Você está vendo. Isso aqui a gente bordou. Para minha netinha. Bordamos também para vender. Né. Isso aqui é um quadro que eu pretendo bordar ainda e colocar no banheiro deles. Do meu neto mais da minha neta. Né. Que é um ursinho. Tudo deles era de ursinho. Eles era o bebê. Da minha neta era rosinha. Do meu neto verdinho. Não foi comprado azul. Foi comprado verde. Então tem ó. Essa oração aqui do anjo da guarda. Tem um quadro no quarto dela bordado. E aqui o ursinho com o creme dental e a escova de dente. Né. Isso aqui foi bordado. Gente. Isso aqui teve tanto pedido. Que eu tive que xerocar de novo. Porque a folha rasgou de tanto eu estar com ela. Mas foi bordado demais. No quadro dela ela tem. O nome dela. Carla Juliane. E a ursinha. Tudo dela era com essa ursinha. É a ursinha na meia lua. Esse aqui também de carneirinho. Foi bordado em vários coelhinhos dela. Fralda. Toalha de banho. De boca. De rosto. Da hoje ela tem toalha. Acho que se ela comprou duas ou três toalhas. Depois que nasceu. Foi muito. Mas. Chegaram dobradinhas assim ó. Que eu estar com ela pra cima e pra baixo. Bordando. Eu bordei. Olha aí ó. Bordei um kit de berço. Pra uma mulher. Tá até o nome aqui ó. Do protetor da cabeça. Esse aqui do mosquiteiro. Deixa eu ver. Pra achar outra folha a gente vai ver aí. Isso aqui também eu bordei. Um coelhinho dela. Aqui pro meu neto. Esse aqui foi bordado. Esse aqui foi bordado. Em quadros. Bordei dois quadros. Separei né. Um ursinho desse pra um quadro. Um ursinho pra outro. Botei o quadro um. Mais em cima e outro mais embaixo. Quadrinho. Dez por quinze. Tá lá na parede do quarto dela. Isso aqui. Foi bordado em toalha de banho dela. Aqui em toalhinha de boca. Sei que tudo isso aqui foi usado. Essas nuvens.